Oi, oi, gente! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu conto um pouco pra vocês sobre o meu relato de parto e também sobre o meu relato de gravidez. Então, já antes de começar o vídeo, já curte, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Depois da vinheta! Oi, gente! Então, vamos lá! Nossa, esse é um vídeo muito difícil pra mim fazer. Na verdade, ele tinha que ter sido os primeiros, logo que eu falei sobre a nossa história de tentante. Eu já queria ter feito esse vídeo, mas eu fiquei adiando e não sei explicar pra vocês porquê. Mas, vamos lá! Eu quero falar sobre isso pra vocês, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, pode trazer alguém que tá nesse mesmo momento, né? Sei lá. Vamos lá! Vamos falar e parar de enrolar. Bom, só um resuminho. Pra quem não sabe, eu tentei engravidar por oito anos. Eu não tenho as trompas por conta de endometriose, eu tenho hipotiroidismo, que atrapalha também, eu tenho baixa reserva alvariana e eu tenho uma qualidade dos óvulos e tenho trombofilia. Ok. Então, por isso que eu fiquei tentando engravidar por oito anos e fiz duas fertilizações. Quem quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima um vídeo. Então, eu engravidei na segunda fertilização. A segunda fertilização, ela foi bem, bem mais tranquila pra mim. Tava indo tudo bem. Com oito semanas, eu não via a hora de contar pra todo mundo que eu tava grávida. Eu já tava bem inchada por conta da fertilização, eu tomei uma quantidade de hormônios muito alta e o meu corpo respondia já inchando. Então, eu já tinha uma barriguinha meio saliente. O que já tinha acontecido na primeira FIVI também. Eu já tinha ficado com uma barriguinha meio de grávida, sabe? E eu também queria contar pra todo mundo. Eu queria muito comemorar, sabe? Que eu tava grávida, eu queria contar pras pessoas, eu queria divulgar, eu queria fazer foto, eu queria muito. Com oito semanas, que foi dia 5 de setembro, mais ou menos, era o nosso aniversário de Damoro. Então, eu fiz uma publicação no Facebook, homenageando meu esposo, nosso tempo de casado. E coloquei lá que eu tava grávida e foi lindo. Recebi várias mensagens de um monte de pessoas falando que legal, tal. E muita gente que sabia mais ou menos da nossa dor, tal. E, nossa, foi muito gostoso. Foi muito boa as mensagens que eu recebi dessas pessoas. A gente se sentiu bem querido. Isso foi dia 5 de setembro. Aí, dia 7 de setembro, era feriado. Mais ou menos de noite. E aí, eu tava sentindo um pouco de dor. Eu já tava sentindo uma cólica bem forte. Mas o nosso ginecologista que tinha feito a nossa fertilização, eu tinha alertado. Eu já tinha passado na obstetra, que ia acompanhar também a minha gravidência. E já tinha falado que era normal um pouco dessa cólica. Até por conta da quantidade de progesterona, de remédio que eu tava tomando. E aí, o que que eu fiz? Eu senti toda essa dor, tava achando normal. E aí, eu fui no banheiro fazer um xixi. Quando eu cheguei no banheiro, eu senti uma dor como se estivesse rasgando por dentro. Né? Eu tava de 8 semanas, hein? Uma dor tão grande, que eu tive que chamar o meu marido pra me pegar do banheiro. E me levar pra... Pro sofá. E... E aí, eu fiquei bem assustada. Mas tinha acabado o meu buscopan. Eu pedi pra ele sair pra comprar o buscopan pra mim. Eu falei, ah, vai comprar o buscopan, né? Vai saber o que que é. E pra poder melhorar. Fiquei com as pernas pro alto e tal. Então, eu tô tomando o remédio certinho. Mas foi uma dor muito forte. Enfim. A progesterona me dava muito sono também. Dormi cedo aquele dia. Ele falou, deu lá. Melhorou um pouco a dor. E aí, eu dormi. Isso era um sábado. Quando foi no domingo, eu acordei toda ensanguentada. Acordei e... E sim, me senti molhada e tal. E aí, eu nem quis olhar pra cama. Eu fui pro banheiro, vi. Chamei meu marido e falei, olha... É... Tem sangue aqui. E... Eu só falei isso. Não conseguia falar. Porque daí eu fiquei muito assustada. Falei, meu Deus, eu cheguei até aqui. Vou perder esse bebê agora. Aí, a gente tinha conhecido a nossa obstetra aquela semana. Eu falei, nossa, nenhum médico, né? Com oito semanas, quem é que vai me dar atenção? Porque os médicos acham que é normal um pouco. Assim, às vezes o corpo rejeita. A gravidez nesse período. E é super normal acontecer. Bom, ligamos pra nossa obstetra mesmo assim. Falei, olha, doutora Fabiana, a gente... Eu acordei hoje com sangramento. Continuo com sangramento. Porque daí eu já tinha tomado um banho. Pra ver se ele tinha sido só aquilo. E não. E tava sendo alguns coágulos. Enfim. Aí ela falou que... Falei, olha, eu tô aqui no hospital tal. Ela tava de plantão no Promatrim. Falei, se o seu convênio atende aqui, vem pra cá. Você me encontra aqui. E foi. Gente, eu saí daqui de casa. Sem falar. Foi aí o meu marido mundo. Né? E fui conversando com Deus, na verdade. Eu falei, olha, me dá forças. Né? Se eu tiver que passar por tudo isso, me dá forças. Porque eu espero não ter perdido esse bebê. Imagina. Eu tinha acabado de contar pra todo mundo. Todo mundo sabendo. Era uma sensação muito ruim, assim. De pensar que... Que poderia ter perdido. Aí chegamos no hospital. Como eu queria que a doutora Fabiana me atendesse. Demorou um pouquinho. Pra ser atendida. Acho que umas meia hora, 40 minutos. Que pra mim parecia um dia inteiro. E eu fui no banheiro algumas vezes. E vi que continuava saindo coágulos. A doutora Fabiana me atendeu. E falou, olha, seu colo tá fechado. Mas tá estranho isso. Então vamos... Vamos fazer um ultrassom pra ver como é que tá. Né? O que que é. E eu sou quieta. Meu marido quieto. Não conseguia respirar. Ela me deu uma medicação, né? Pra poder... Porque eu tava com as cólicas ainda. E as cólicas tinham aumentado muito. E fomos pra sala do... Do ultrassom. Chegando na sala do ultrassom... É... Não sei se vocês já passaram no Promatri, gente. O pessoal é maravilhoso de lá. Pelo menos é... Tem pessoas meio especializadas. E... E aí ele foi fazer... Era um transvaginal. Tinha que ser transvaginal ainda por causa do tempo que eu tava. Não dava pra ver pela barriga. E aí eu consegui... Escutar o coração do meu bebê. O médico, aquele silêncio e tal, né? Porque normalmente se perde mesmo. A quantidade de sangue que eu tinha perdido era muito forte. Muito grande. E aí ele foi lá, olha... Primeira coisa que eu vou te mostrar... Pra você ouvir... É o coração do bebê. Chorei. Gente, eu chorei mais do que da hora... Que eu... Que eu ouvi... Que eu ouvi a primeira vez o coração do Nicolas. O primeiro ultrassom que confirmou a gravidez. Chorei mais. Meu marido chorou. Era uma questão de alívio, sabe? Aquele som lindo. Aquele... Tutu-tutu. Ali, batendo rápido. E aí o médico falou que eu tinha tido um descolamento de placenta. Era um descolamento de placenta. Num local que não era tão perigoso pro bebê. Mas que poderia piorar. E... E a minha médica conversou comigo logo em seguida. E falou, olha... É um descolamento de placenta. Não é nada muito grave. Mas tem que fazer repouso até fechar. Então tudo bem. Saí de lá muito agradecida a Deus. E falei, bom... Mais uma coisa pra gente passar. Ah, tá precisando mesmo descansar um pouco. E fiquei em casa três meses. Três meses? Não. Desculpa. Fiquei em casa há trinta dias, mais ou menos. Deu. Vinte e poucos dias. Quase trinta. De descanso. Toda semana eu ia lá fazer ultrassom. E eu amava fazer ultrassom. Porque... Eu ia escutar e ouvir o Nicolas evoluindo, né? Se vocês olharem no meu canal, tem até alguns ultrassons aí. Ele saiu de um girino pra uma pessoa aí que já tinha perninhas. Que tinha um monte de coisinha. E escutar o coração dele me deixava super tranquila e feliz. E as coisas estavam evoluindo. E aí tudo bem. Passou. Né? Com 12 semanas era como se nada tivesse acontecido. Tava numa gravidez normal e evoluindo. Pressão baixa. Eu tive que continuar tomando a progesterona até mais ou menos 14 semanas. Então eu fiquei bem grande. Bem inchada. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem. Isso foi em setembro. Então você imagina que eu fui até dezembro, mais ou menos assim. Com esse calor todo. E fui arrumando as coisas, arrumando o quarto, tudo isso. Eu queria deixar tudo muito adiantado. E fui andando com as coisas e tal. E mais ou menos em dezembro eu comecei com uma dor. Que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada. Era uma dor. Parecia que eu tava abrindo o meu quadril. Era uma coisa muito ruim. E eu trabalhava no escritório. Trabalhava sentada. Então imagina que não era muito legal sentir isso. Às vezes eu ficava como uma doida andando pelo escritório. Por causa dessa dor. Mas tava tudo normal. Eu tava indo bem. Tava crescendo. Tava até gordinho, sabe? Tava acima da idade dele. Que tava prevista lá no ultrassom. Tava uma criança bem. Eu tava bem. Tinha feito exame de diabetes. Tinha dado tudo certo. Aí eu fiz o segundo TRI. Os exames do segundo TRI. Tinha dado uma alteração numa artéria. Que é essa alteração de artéria. Se for nas duas. É indicação de ser possível pré-eclâmseo. E também deu uma alteração na minha tireoide. Eu tenho hipotiroidismo. Então eu controlo com medicamento. Na gravidez eu tava controlando ela com... Tava tomando uma medicação a mais. Pra... Pra poder suprir tanto pra mim quanto pro bebê. E até porque eu tava maior, né? Então eu tinha que tomar mesmo isso. Sei lá. Minha... O normal mais ou menos disso é 75. Não. Era até 5. E a minha tava com 75. Muita coisa, né? E foi um baita susto. Mas o mais perigoso é no primeiro TRI pro bebê. Não no segundo TRI. Só que daí a partir daí as coisas começaram a ficar meio estranhas. Eu comecei a sentir umas coisas, tal. E aí... A gente saiu em dezembro, entramos em janeiro. Acho que mais ou menos lá pro dia 20 de janeiro. É. Mais ou menos isso. A gente faz quase... Mesmo mais ou menos o período que eu tô gravando o vídeo. Eu comecei a ficar muito inchada. Muito inchada. E aí um dia eu tava no escritório e... No trabalho. E aí eu enfiava a mão na minha pele e não voltava. Tá vendo aqui, ó? Não faz isso, né? Mas era uma profundidade. Enfiava, ficava o dedo lá no fundo e a pele não voltava. Minha perna tava desse tamanho. Tava muito inchada mesmo. Assim, inchada de incomodar de tá repuxando, de tá sentada. E aí eu lembro que eu comentei com uma colega de trabalho. Eu falei, nossa, tá estranho isso. Vou ligar pra minha médica, mas como ocorreria do dia a dia, deixei. Cheguei à noite, tirei as fotos. Liguei pra minha médica e a médica falou assim, ó. Você tá medindo sua pressão? Eu falei, não. Minha pressão sempre foi baixa. 10, etc. E todas as vezes que eu tinha ido nas consultas, ela tava baixa. Falei, olha, mede sua pressão. Aí eu medi minha pressão, tava 16 por 12. Tava 16 por 10. Sei que as duas tavam altas. As duas tavam ruins. Mas eu tava passando por um momento bem estressante. Era fechamento, era umas coisas no trabalho. Eu falei, ah, deve ser isso. Deve ser o calor, deve ser todas essas coisas. E não levei a sério. E fui trabalhar. E só mandei mensagem pra ela com a minha pressão. Lá pras 3 horas da tarde. Porque ela mandou mensagem perguntando. E quando eu mandei mensagem, ela falou, nossa, mas sua cabeça tá doendo? Eu falei, não. Você continua inchada? Continuo. Mas não tá sentindo nada? Dor no estômago? Nada? Nada. Eu falei, cara, isso não é normal. Vai pro hospital. Mede sua pressão e vê se continua assim. Bom, eu trabalhava numa rede de drogarias. Então, tinha, né, um monte de coisa lá pra poder medir. Medi e continuava alta. Mas eu não tava sentindo nada. Tava totalmente assintomática. Tava só muito inchada. Desconfortável. E aí, por insistência da médica, fui até um hospital mais próximo do consultório dela. O hospital São Luís. E fiz os exames lá. E tem um exame que você faz, que você vê alguma coisa lá. E vê se deve ser sintoma de preeclampsia. Não tinha dado. O médico falou, olha, deve ser estresse. Deve ser... Deve ser mesmo por causa do calor. Mas, de qualquer forma, a sua médica mandou você tomar o remédio. Uma medicação lá pra poder controlar. Acompanha. Se não baixar, você volta nela. E aí, fui pra casa. E continuei tomando a medicação. E medindo quatro vezes por dia a minha pressão. Que a médica já pediu. E minha pressão, a partir daí, não baixava mais. A acompanhar. E a minha pressão não baixava mais. A partir desse momento, minha pressão ficou 15, 16, 15, 16. E não baixava. E eu continuei muito inchada. Aí, minha médica resolveu me colocar de atestado por uma semana. Pra vir me descansar. E eu totalmente contra. Como eu não tava sentindo dor de cabeça. Não tava sentindo nada. Eu não achava que era necessário. Eu ficar em casa mais uma semana. E eu ia sair de férias. Em fevereiro. Então, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria... Queria ficar em casa logo. Eu queria esperar as férias. Porque eu já tinha duas férias vencidas. Nem vou falar isso. Eu sei que eu ia sair de gravidez. Mas eu ia sair de férias. Enfim. E eu queria esperar as férias. Pra eu poder descansar. Mas minha médica insistiu. E aí, eu acabei ficando uma semana em casa. E a minha pressão não melhorava. Fiquei trabalhando de home office. Uma semana. Pra poder não envolver nada. Enfim. É... Aí, eu voltei a trabalhar. Eu ia trabalhar mais uma semana. E depois eu ia sair de férias. Na sexta-feira. Quando eu saí no último dia de trabalho. Semana de férias é assim. Você trabalha pra caramba. Tem um monte de coisa pra resolver. E ainda mais eu que tava deixando as coisas preparadas também. Porque eu já tava pensando na licença maternidade, né? Era... Era 10 ou 14 de fevereiro. Mais ou menos isso. E eu e o Nicolas tava previsto pra nascer no final de... Dia 21 de abril. E eu tava com um gerente nova chegando. Um monte de coisa pra acontecer. E a minha cabeça mil. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Sou uma pessoa estressada, às vezes. Só às vezes. E... E eu tinha passado um dia meio nervosa. Aí eu fui encontrar com meu marido na Paulista. E quando eu cheguei no final do dia. Eu tava muito inchada. Mas eu tava mais inchada do que os outros dias. E aí eu ficava esperando ele numa lanchonete que tem ali. Ele trabalhava lá. E eu subia do budantão e ficava lá. E esse dia eu não conseguia. Eu não conseguia ficar sentada. Porque eu tava tão inchada que eu repuxava. Eu sentia repuxar a minha pele. Só que se eu ficasse em pé. Eu também tava muito pesada. Eu não conseguia. E... E aí eu falei. Não. Deu alguma coisa errada. Sabe? E comecei a sentir um mal estar. E a tal da dor de cabeça que a minha médica perguntava sempre. Aí eu já fazia mais ou menos uns 20 dias que eu tinha feito o ultrassom. Porque todas... Porque dizem que não é muito bom ficar fazendo ultrassom sempre, né? E quando eu fui das outras vezes por causa da pressão, eles só me examinaram. Mas não fizeram o ultrassom do Nicolas. E aí eu falei. Meu marido me encontrou. Eu falei. Olha. Eu não tô me sentindo bem. Vamos aproveitar que a gente tá aqui na Paulista. Mão perto do Promatrio. Vamos passar lá. Só pra ver como é que eu tô. Fui. Foi atendida super rápida. E aí... Minha pressão tava 17. Já. Tava 18. Só lembro da outra, gente. Não lembro da outra. Mas a outra também era perigosa. Aí eu sei que foi uma correria. Ligaram pra minha médica. Tal. Minha médica queria me deixar internada. Eu falei. Olha. Eu tô saindo de férias. Não tem... É necessário mesmo? Ah. Se você prometer que vai ficar de repouso em casa. E volta aqui na quarta-feira. Mas vamos fazer um ultrassom pra ver. Na hora que vai ver o ultrassom, viram que nos últimos 20 dias o Nicolas não tinha crescido. Não tinha aumentado de peso. E ele tinha começado a entrar em um tal de sofrimento fetal. Por que tal de sofrimento fetal? Porque até então eu não entendia o que era isso que eles falavam. Enfim. No dia eu tava muito abalada emocionalmente. E aí eu chorei. Fiquei nervosa e tal. Mas minha médica deixou eu ir pra casa. Desde que eu ficasse de repouso. Só que eu tava organizando o chá de bebê do Nicolas. Que seria dia 26, mais ou menos. É. O Nicolas nasceu dia 21. Ele estaria uma semana depois. Dia 27 de fevereiro. Tava organizando esse chá de bebê. Então eu vim pra casa no sábado. Melhorei um pouco no domingo. Na segunda-feira eu fui na 25 de março. A louca, né? Fui na 25 de março comprar algumas coisas. Mas eu fui muito rápido. Eu moro no metrô perto da Vila Prudente. Perto do metrô Vila Prudente. Então assim, pra mim era um pulo. Pra ir lá e voltar. E cheguei em casa assim, tão inchada que eu vi as minhas veias da mão. Saltadas. E aí a partir desse dia eu fiquei muito ruim. Quando foi na segunda-feira. Aí eu cheguei em casa e descansei. Na terça-feira eu fiquei descansando. Na quarta-feira minha médica tinha pedido pra me repetir os exames. Falei, tá bom. Né? Mas eu não vou até o Promatre. Eu vou... Qualquer hospital. Primeiro eu achava que eu tinha que marcar. Pra poder fazer todos. Ela tinha dado uma lista de exames. Eu falei, ah, vai ficar aparecendo no pronto-socorro pra fazer esses exames. Não vai dar certo. Eu também não vou conseguir marcar pra fazer nenhum hospital rápido assim. Vou no hospital X. Que eu não vou falar o nome. Porque eu não quero prejudicar o hospital. Por nenhum monte. Fui no hospital X que era mais perto. Cheguei nesse hospital. Pra fazer os exames. Um deles era o cardiotoco. Aí foram me dar pra fazer o cardiotoco. Colocava em mim. Ah, e deitava. Acordei super cedo. Sete horas da manhã. Que meu marido ia me deixar lá e ia pro trabalho depois. E eu tava muito cansada nessa época. Sentia muito sono. Aí tem a minha Amora. A minha cachorrinha mais nova. Que adorava dormir comigo nessa época da gravidez. Ela deitava assim, pertinho da minha barriga. Tão fofa. E eu saí, olhei pra ela e falei assim. Olha, Amora, tchau. Porque a mamãe tá indo lá fazer o exame. Já já eu volto pra gente terminar de dormir. Ou pra gente, pelo menos, tirar nossa soneca da tarde. E fui fazer o exame. Cheguei, foram fazer o cardiotoco. Coloca a coisa em mim. Me cutuca. E dá aquelas buzinadas. Não sei se vocês sabem. Quando o bebê não se mexe muito, eles dão umas buzinadas. Dava umas buzinadas. Nada, nada. E nada do Nicolas se mexer como ela achava que você se mexia. Ou responder. Aí perguntaram pra mim. Você comeu? Eu falei, não. Não comi. Ah, então desce e vai comer. Aí fui, comei bolo de chocolate. Tomei café. Café, minha médica nem tava deixando eu tomar. Mas eu tomei pra ver se acordava o Nicolas. O que mais? Tomei café e subi. Comi coisa salgada e tal. Tomei um suco. Coloquei bastante açúcar. E fizeram. E tentaram. E nada, e nada. De conseguir se envolver. E resolveram fazer ultrassom. E me cutuca daqui, cutuca dali. E me colocaram na frente de uma médica. Aí essa médica virou pra mim e falou. Olha. De acordo com a sua pressão. Como tá hoje. Com os seus exames. Todas as coisas. A gente vai te internar. Eu fiquei pensando. Como assim vai me internar? Falei. Mas por quê? Olha. A gente tem alguns casos que a gente tá estudando aqui. E provavelmente você é um caso. Até porque você fez fertilização. Etc. Você é um caso de trombofilia. E possível pré-eclâmpsia. E o seu bebê tá com sofrimento tal. Fetal. E tá com uma nota 8 de 10. Ou 6 de 10. Eu sei que a gente não entendia nada disso. Falei. Tá bom. Na minha cabeça. Eu falei. Olha. Elas querem me internar aqui. Só pra eu me descansar hoje. Como eu já queria me internar na sexta-feira que eu tinha ido. Falei. Então. Tudo bem. Ah. A gente vai arrumar papelado então. Falei. Tá bom. Vocês não vão ligar pra minha médica? Ela falou. Não. Se você quiser você liga. Aí eu liguei primeiro pro meu marido. Falei. Olha. Estão querendo me internar. Aí ele falou. Mas como assim? Quero te internar e tal. Eu falei. Olha. Quero me internar. Mas deve ser só pra poder me acompanhar. Não deve ser nada. Ele não liga pra sua médica. Eu falei. Meu. Não vou incomodar a doutora Fabiana com isso. Já tô incomodando o quanto é. Louca. Aí. Ele falou. Não. Liga. Ah. Liguei. Falei. Doutora Fabiana. Tá acontecendo isso. 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 E ela falou. Deixa eu falar com a médica. E ficaram uns 10 minutos falando no telefone. Aí passou o telefone pra mim. A doutora Fabiana falou. Olha. Não fala nada. Mas eu acho que. Se você tiver que ter o seu filho. Prematuro. É melhor que não seja nesse hospital. Porque eu não vou poder acompanhar aí. E eu preferia que você estivesse no Promater. Por causa do alto índice de. Por baixo. Pelo baixo índice de infecção hospitalar. E eu quero te examinar. Quero que alguém que eu conheço te examine. Então. Não assina nenhum papel de internação. Pra você não ter que fazer evasão. E vem me encontrar. Isso aí. O hospital ficou super bravo comigo. As pessoas que estavam lá. As enfermeiras. Porque. Eu não estava mesmo bem. E elas ficaram bravas. Porque eu estava indo embora. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E tal. Falei. Não. Eu quero ver minha médica. E fui embora. Aí peguei um táxi. Fui até o Promater. Cheguei no Promater. Fizeram todos os exames. Viram todas as coisas que esse hospital viram. Então esse hospital que me atendeu. Não estava errado. Pelo contrário. Eles fizeram um ótimo diagnóstico. Se não tivesse sido eles terem feito isso. Eu não terei ido pelo Promater. E fui. E. Eu sei que eu terminei de fazer os exames. Já era quatro horas da tarde. Super estressada. Nervosa. Porque eu estava com fome. Por mais que eu tivesse comido por lá. E. Eu queria voltar pra dormir com a Mora. A única coisa que eu pensava. É que eu queria voltar pra dormir com a Mora. Eu queria voltar pra minha casa. Eu queria curtir as minhas férias. Eu queria terminar de arrumar o chá de bebê do Nicolas. A minha médica não conseguiu ir pra lá. Porque ela teve que fazer um parto. Mas ela tinha uma amiga dela lá. Que me atendeu. E ligava pra ela o tempo todo. E aí falaram. Olha. A gente vai te internar. Porque o bebê não está bem. Sofrimento fetal. 6 de 10. E falando umas coisas que eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo mesmo, gente. Eu não estava entendendo. Tanto que esse pessoal falava da 6 de 6 da nota. E eu não queria ser internada. Mas não teve como. Então tá. A gente só está vendo se a gente vai ter vaga de UTI pra você agora. Eu falei. UTI? Aí sabe que você fala as coisas. Mas você não fica pensando. Você pensa, mas não fala. Eu falei. Ah, deve ser UTI. Porque não deve ter vaga de quarto normal, né. Porque eu não estou com caso de UTI. Mas fui. Aí primeiro eu chorei. Porque eu fiquei imaginando que UTI. Eu fiquei atopelada. Cheia de aparelhos, etc. Eu falei. Meu Deus. Eu vou ficar sozinha. E ninguém vai poder me ver. E não era. Eu já comecei a achar que eu ia ficar lá pelos próximos dois meses de gravidez. Então eu estava com 28, entrando na 29ª semana. Falei. Ah, eu vou ficar aqui. Mas logo, logo vai. Eu vou pra casa. Ou vou ficar aqui até o final da gravidez. Então por via das dúvidas. Como eu achava que ia ficar até o final da gravidez. Eu cancelei o chá de bebê. E a minha médica passava todo dia de manhã e todo dia. E no final da tarde, às vezes, pra me ver. Na sexta-feira. Tinha treinado na quarta e isso na sexta. Ela passou de noite. Depois que meu marido já tinha ido embora. E antes de meu marido ir embora, eu tinha falado pra ele assim. Olha, já que amanhã é sábado, descansa. Não precisa vir pra cá cedo. Vai passar o dia inteiro comigo mesma. Você trabalhou a semana inteira. Sai do trabalho. Vem pra cá. É super cansativo. Falei. Então como eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Dorme até mais tarde. Ou levanta. Vai assistir suas séries. Vai comer. Sei lá o que vai fazer. Dá atenção pras cachorras, né. E vem pra cá lá pela meio dia, duas horas. E aí, ele foi embora. Tudo bem. Estava combinado com isso. Minha médica passou lá depois das nove. Pra me examinar. Pra ver como tinha sido o dia. E aí, eu falei. Doutora. Tá tudo certo, assim. Pra mim continuar a ter... Ainda pra mim ter o parto normal, né. Mesmo com tudo isso, eu vou conseguir ter parto normal. Eu falei. Eu falei. Eu acho que você não tá entendendo bem o que tá acontecendo com você. E aí, ela teve uma conversa muito séria comigo. E foi aí que minha ficha começou a cair. Ela falou. Olha. O Nicolas não tá bem. Você não tá bem. Os dois estão correndo risco de vida. Você não tá aqui na UTI à toa. E falou um monte de coisa, gente. Que eu nem me lembro, assim. Pra poder explicar pra vocês. Mas aquele sofrimento fetal do Nicolas era uma coisa muito séria. A nota de 6 e 10 era muito séria. Eu sei que a gente terminou a nossa conversa com ela falando assim. Olha. Você vai ter que confiar em mim. Eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu fui internada. Foi diagnosticada a trobofilia. E eu comecei a tomar uma medicação. Que é o anticoagulante. Tomava todo dia esse anticoagulante. Mas por conta desse anticoagulante. Se eu tivesse que fazer um parto de emergência. Eu teria que ser sedada. E... Ou... Eu teria... A médica teria que ver. Olha. Por exemplo. Não tá bem hoje. Vamos fazer amanhã. Então ela terminou a nossa conversa. E falou o seguinte. Você vai ter que confiar em mim. Porque se o Nicolas piorar. Ou você piorar. A gente vai ter que fazer um parto de emergência. Então eu não sei. Pode ser que seja semana que vem. Ou seja já. Então por isso eu tô internada aqui. Você tá em ótimo hospital. A gente tem vários médicos. E tinha mesmo, né. Durante o dia eram outros médicos que passavam. Esse especialista em medicina fetal. Enfim, gente. Ela foi embora. Aquela noite pra mim foi a pior. Chorei a noite inteira. Né. Aí minha ficha caiu. Porque não era só o fato do Nicolas de nascer prematuro. Era o risco, né. O pulmão do Nicolas não tava formado. E aí eu comecei a entrar no Google. E pesquisar um monte de coisa. E aí você começa a descobrir. Aí eu ouvi bastante coisa do Dr. Google. E mesmo as coisas que a médica tinha falado. E aí eu fiquei bem desesperada. Fiquei bem preocupada mesmo. Porque o medo, né. De nascer, de não dar certo. O medo da UTI. Gente, como eu fiquei com medo daquela UTI e do período. Enfim. E aí essa madrugada eu passei muito mal. E os cardiotocos eram feitos de madrugada também. E o cardiotoco não... Não tava indo bem. Eu sei que eu consegui dormir um pouco entre 3 e 6 da manhã. E acordei às 6 da manhã com as meninas falando assim. Olha. A sua médica... Ah, eu acordei às 6 e pouco da manhã e ia tomar um banho. Pra ver se eu relaxava e consegui dormir. As meninas entraram e falaram. Não toma banho com a sua médica que tá aí fora e quer te ver. Eu falei. Nossa, a doutora Fabiana está aqui às 9 horas da noite. Vai querer me ver já. Aí ela entrou e falou. Olha. Lembra que a gente conversou ontem? Que eu falei que você ia ter que confiar em mim? O Nicolas não tá bem. E você também não. E... E antes que as coisas piorem. A gente vai tirar o anticalgulante hoje. E... Tirar a medicação, né. E vão marcar o seu parto pra amanhã às 9 horas da manhã. E também não lembro tudo o restante que ela falou. Aí... Aí eu comecei a chorar. Prava mais. Mas eu rindo de nervoso. Comecei a chorar mesmo. E foi desesperador pra mim imaginar que o Nicolas ia nascer. No ultrassom ele dava 990 gramas. E... E eu ficava pensando. Meu Deus, eu não tô preparada pra isso. A gente tem na nossa família Os sobrinhos que nasceram prematuros. Eu conheço algumas pessoas. Mas eu não tava preparada. Aí eu fiquei pensando que tudo tava me sendo tirado. Né. Porque... É o chá de bebê. As fotos que eu tinha marcado. E coisas que eu nem deveria pensar naquele momento. Eu pensei. Aí eu falei. Bom, se eu ligar pro Rafa agora. Ele vai ficar desesperado. Então... Eu vou mandar uma mensagem. E não vou falar nada. Eu mandei mensagem. Falei. Amor. Mudei de ideia. Quero que você venha cedo. Não quero ficar sozinha. E quero comer chocolate. Eu queria mesmo. Fiquei pensando depois que o Nicolas nascer. Eu não poder comer chocolate. Então... Que seja naquela hora. E não contei. Mas aí o Rafa fez o que eu tinha falado. Ele dormiu. Certo? Ele. E... E ele chegou meio dia. E aí eu contei pra ele. E aí a gente chorou quase o dia todo. E aí eu chorei. E eu ficava muito nervosa. Meus batimentos estavam muito altos. Minha pressão foi pra 19. Eu não conseguia ficar mais calma. As meninas tentavam me acalmar. Falavam que se eu não... Que se... Talvez se eu não me acalmasse. Seria necessário até me dar um calmante. Pra contar pros nossos pais. Foi o Rafa que teve que ligar. Porque eu não conseguia falar com ninguém. Era muito desesperador. Ficar pensando em tudo isso. E o medo do Nicolas não dá certo. E o risco de vida dele. E eu tinha risco de vida também. Mas gente. A gente não pensa na gente esse horário. Não pensa. Bom. Passamos aquele dia. A médica tinha marcado o parto pras nove. Mas falou. Olha. Mais ou menos umas sete... Umas sete e meia. Oito horas. A gente começa a se preparar. Porque eu tinha que tomar sulfato ferroso. Eu tinha que tomar algumas coisas. E... E aí eu pedi pro Rafa chegar cedo. Eu falei. Meu. Chega cedo. Chega umas seis horas. Vê se as meninas vão deixar... Vê se alguém deixa você entrar. Prepara as coisas. Mas não me deixa sozinha. Tá? Eu não vou conseguir dormir mesmo. E o Rafa chegou umas seis horas. Mas na hora que ele foi entrar. Pediram pra ele esperar. Porque daí... Eu tava muito ruim. A minha pressão tava dezenove. Vinte. A outra tava muito alta também. Abaixa. Eles tentaram fazer... Escutar o coração do Nicolas de manhã. E não tinham conseguido. Tava muito fraco o coração dele. É. Conseguiram. Mas tava muito fraco. Fizeram o ultrassom. Ele tava muito ruim. E em vez de me prepararem pro parto do Nicolas. Pras nove da manhã. Começaram a me preparar ali. Aquela hora. E gente. Foi uma correria. Dignidade zero. Porque daí é um tirando a sua roupa. Outro limpando você aqui. Outro fazendo. Colocando coisa na veia. E um monte de gente na sala. E a médica entrou. Se eu não tivesse te preparado ontem. Se eu não tivesse tirado a medicação ontem. A gente estaria subindo com você sedada agora. E você não iria assistir esse parto. E aí o Rafa subiu pra sala de parto. A minha família também tinha chegado cedo. Graças a Deus. E aí eu subi. E eu não sei se vocês conhecem o Promatria. Mas a parte que você sai da UTI. Que você passa pra ir pro elevador. E você passa pela recepção. E na hora que eu via minha mãe. Que eu via meu irmão. Que eu via as pessoas ali. Eu falei. Meu Deus. Eu preciso me segurar. E eu não queria chorar. Eu não queria ficar mais nervosa. Porque eu já tava muito nervosa. Então... Nesse horário eu pensei. Uma coisa muito difícil. De se falar. Eu pensei. Olha. Deus. Eu pedi pra você um filho. Eu pedi pra você pra gerar uma criança. E eu estou gerando essa criança. Então assim. Se for pra me levar. Tem misericórdia do meu filho. Mas se for pra me levar. Pelo menos me deixa ver ele hoje. Porque se eu morrer. Eu vou ser mãe. Eu quero só ver. E aí eu subi pro parto. E existia um risco muito grande. De... De hemorragia. Pra mim. Né? E... Então o parto não podia ser rápido. Mas o Nicolas tava com sofrimento. E... Pra isso a minha pressão tinha que estar baixa. Eu tava tomando um tal de sulfato ferroso. Mas a minha pressão tinha que estar baixa. E a minha pressão não abaixava. E aí entrou uma... Uma anestesista. E tentava conversar comigo. E nada da minha pressão baixar. E... Sei lá. O que ela tava fazendo lá. Não abaixava. E isso passou mais de meia hora. Quarenta minutos. E nada. E aí o... O Rafa não subia. E o Rafa lá na sala dizia que ia entrar e sair pai lá dentro. E ele lá parado esperando alguém te chamar ele. E nada. E ele começou a ficar muito preocupado. Aí veio o chefe da anestesia. Conversou comigo. Eu falei. Olha. Você tem que se acalmar. Senão a gente não vai conseguir começar esse parto. Eu não entendo, tá gente. Por quê? Mas... Mas é... Eu não conseguia. E aí ele falou assim. Olha. Eu vou chamar seu marido. E o Rafa entrou. Minha pressão já passou pra 18. Então a gente vai começar assim mesmo. A médica veio. Me abraçou. É... Pra mim tomar a anestesia. Eu super confiava na minha médica. A pediatra veio. Conversou comigo. Eu falei. Olha. Pode ser que ele nasça. E ele não chore. E a gente vai correr com ele. Talvez não dê tempo nem de te mostrar. Gente. Essas palavras são terríveis. Às vezes eu falo isso pra você. Mas seu marido vai acompanhar a gente. É... A gente não sabe se o pulmão dele tá formado. E se... Mesmo se não tivesse ele vai conseguir chorar ou não. E aí o... O... Enfim. Tô tentando... Me acalmar. Porque eu não quero chorar. Parto. Quero que seja apelativo. E o parto foi demorado. Porque eles iam cortando e já secando. Sei lá o que foi fazendo. E aí... Às nove e vinte e um. Vocês veram o tempo que demorou tudo isso. Nasceu o Nicolas. E ele chorou. E gente. É um alívio. Um alívio. Ouvir aquele choro. Uma emoção. De ver meu filho vivo. Vocês não tem noção. Aliás. Quem é mãe? E passou por isso? Primeira vez que viu seu filho. Eu sabe. Ao mesmo tempo muito medo. E aí... Colocaram ele rapidinho em mim. Eu vou colocar a foto pra vocês nele. Ele rapidinho. Colocaram ele rapidinho pra me ver. E... Lindo. Lindo, meu filho. É... Vi o Nicolas. E... E levaram ele embora. Vem segundos, assim. Acho que nem dei segundos essa foto. E o Rafa subiu. E aí eu fiquei lá, né? Pra poder me fechar, etc. Minha pressão tinha abaixado pra dezesseis. Porque se dizem que é assim que tira. Dá uma alivia. Sei lá. E eu ainda fui pra UTI. Esse dia. Eu não pude ver o Nicolas. As primeiras 24 horas. Ainda... 36 horas mais ou menos. Eu voltei pra UTI. Então quem viu o Nicolas foi o Rafa. Quem acompanhou tudo foi o Rafa. Não foi eu. Eu voltei pra UTI. E quando eu voltei pra UTI, gente. É uma sensação de que aquilo não tava acontecendo comigo. Aí começou uma sensação, assim, que parece que eu tava vivendo numa outra realidade. Numa outra... Ah, em um outro lugar. Né? Parecia que eu tava ali. Na noite anterior, eu já tava começando a dormir agarrada com a minha barriga. E aquela noite eu ainda dormia agarrada com a minha barriga. Porque ela tava lá, né? Tipo, não tinha sido uma grávida magra até aquele momento. O que que eu ia ser depois? E... Nossa, gente. Foi horrível. Não sei explicar pra vocês. A sensação, assim, é o... De perda, de... De que aquilo não tá acontecendo comigo. De que aquilo era errado. De que o Nicolas tava lá dentro ainda. No outro dia, na UTI mesmo, ligou uma pediatra da neonatal e falou. Olha, a gente vai tentar dar um leite materno pastorizado de doação pro seu filho. Você autoriza? O que pergunta? Eu adoro pro materno, mas essa foi uma pergunta que... Eu falei, é. Meu leite... Eu não tenho leite, né? Ela falou... Não, mas a gente não sabe se vai dar certo. Você autoriza? Eu falei, autoriza. Mas também, eu nem sabia o que que era aquilo. Bom, gente, é isso. Eu tinha falado no começo do vídeo que eu ia fazer... Falar do relato de parto e... Da... Relato de parto... Da gravidez e relato de parto do Nicolas. Eu acho que eu consegui falar. Ficou grande o vídeo. Mas eu acho importante. Vocês assistirem. Por favor. Eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, mas quem tá interessado no assunto, é isso. E eu vou fazer um outro vídeo contando sobre o período do Nicolas na UTI. Tá? Vou ver se eu faço isso logo. Pra não ficar muito espaçado e vocês perderem o interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ou que pelo menos vocês... Que sirva pra entender um pouco da nossa história. E de tudo que a gente tem passado esse período. Pra quem não sabe, o Nicolas faz três anos agora, dia 21 de fevereiro. Então eu demorei pra gravar o vídeo. E a minha ideia hoje eu choro. E ele tá bem. Eu sempre gosto de saber o final. Se é o final feliz ou não. O Nicolas tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bom, gente? Gente, obrigada. Se você não se inscreveu ou não curtiu o vídeo... Se inscreveu no começo do vídeo e não curtiu, curte agora. Comenta. Comenta, gente. Comentário importante pra mim, tá? Comentário faz o YouTube entender que vocês estão interagindo com o vídeo e que vocês gostaram. Tá bom? Quem não é inscrito e não sabe como se inscrever, se você tiver conta do Yahoo ou do Gmail, você já consegue se inscrever. Tá bom? Beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo até o fim. Beijão.